Mais que demais! Não, não, é isso aí! Brincadeira! Também não posso falar aqui é brincadeira! Também não posso falar aqui é brincadeira! O quê? Bora! Bora! Vai morrer na praia! 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 Que saudade eu tenho daquele tempo! Me sentindo o rap! A novidade, o meu momento era o começo! Eu nem me lembro como era! Os manos deus e eu me mando na cara! Se eu tô pensando em sintonia! Imaginando que está no palco com os manos! Passando ideia positiva! Prontendo o clima e a pontura na luta diária! Entendendo a mão pra quem sabe! De outra caminhada! Falar de amor no meio da guerra nunca foi fácil! Ainda mais cantando rap revolucionário! A ouvir ainda os meus comentários! Muitas vezes tive pensamentos claros! O destino sem imaginário! Mas aprendi a seguir a voz do coração! Foi em frente e fosse o que foi necessário! Minha missão nessa terra eu descobri! Nada em ninguém poderá ouvir um pedido de água aqui! Lavando em vida cafete! Faria tudo de novo! Sem dar burro em bolsa de carnivete! Quem acredita como eu investe! A camisa veste! Sobrevive o teste! Essa questão de MC exige muito mais que bom de no mar! É preciso entender o compromisso e honrar! O rap nunca foi brincadeira! Então deixa de perder a mão! Vai morrer na praia! O MC que dá falha! Isso a lance de Aguaia! Vai morrer na praia! O MC que dá falha! Isso a lance de Aguaia! Vai morrer na praia! O MC que dá falha! O MC que dá falha! Isso a lance de Aguaia! Esse marimento de sonhos e ideais! Quantos são os que vão adiante sem olhar para trás? O MC que dá alunos e suplais! Que benefício que traz! Especulam demais! A resposta é muito simples! Felizmente! Cada palavra lançada é uma semente! A ser regada com suor e esperanças no mundo melhor! Bom é saber que muitos continuam andando em um só! Isso é saber que outros não se gostam mais! Postura, consciência e tantos outros ideais! Querem reduzir o rap ao modismo! Não quero consumir o risco! Assumir o comodismo! Tudo comigo! Nada mais que o som doçante na pista! Nada além de palavras e prova de rimas! O pensamento num lucro imediato! O sucesso, o dinheiro, o mulher e os carros! Pra mim! Parece até brincadeira! Trocando o tempo do queijo de madeira! Mas estou pra mente! Estou na pista! Trinologia e apologia! Não sou MC! Tipo a tipazia! Praia! O MC que dá falha! Isso a lance de Aguaia! Vai morrer na praia! O MC que dá falha! Isso a lance de Aguaia! Vai morrer na praia! O MC que dá falha! Isso a lance de Aguaia! Vai morrer na praia! O MC que dá falha! Isso a lance de Aguaia! Vai morrer na praia! O MC que dá falha! Isso a lance de Aguaia! Vai morrer na praia! O MC que dá falha! Isso a lance de Aguaia! Vai morrer na praia! O MC que dá falha! Isso a lance de Aguaia! Vai morrer na praia! O MC que dá falha! Isso a lance de Aguaia! Deu um jeito, né? Só esticadinha no canto. E aí, aí, aí.